O vídeo de hoje começa então de despedida, e vocês vão acompanhar o começo da nossa mudança. Sim, estamos literalmente saindo do nosso lar, que acompanhou a gente nos últimos dois anos e meio, onde a gente passou pandemia, isolamento, desentendimentos, medos, mas o mais importante, onde aprendemos uma com a outra, onde evoluímos e crescemos, tudo isso com muito amor e carinho. O vídeo vai estar dividido em duas partes, tá? Pra conseguir dar conta da quantidade de coisas que aconteceu nas últimas semanas. Então, bora lá pro vídeo, e digam olá a uma nova fase das nossas vidas, e também, é claro, do canal. Daqui a menos de dois meses, estaremos no Canadá. E vocês viram os takes, né, que eu fiz na casa organizadinha, agora, né? Prestes aí a começar a lidar com as coisas da mudança, as coisas já estão um pouco mais bagunçadas. Então, aí a gente já tem roupa pra lavar, já tem algumas caixas ali escondidas, mas, enfim, estão ali, né? Tiramos já as coisinhas pra lavar da cama, pra entregar o protetor, né, da cama limpinho, pra gasol. Agora é a hora de começar as coisas de verdade. E começar a se despedir, né, do apezinho que foi nosso aí por um... por algum tempo. Agora a gente vai fazer uma seleção de roupas. O difícil da gente fazer essa seleção é que, por exemplo, não dá pra aplicar aquela regra aqui, ah, o que você não usou no último ano e tudo mais, até porque... né, pandemia. E agora a gente tá trabalhando de casa, então tem que cuidar um pouco nesse senso aí. Já pela olhada que eu dei, tem bastante coisa que eu vou ter que experimentar. Tem umas roupas ainda da época que eu trabalhava no social lá na Ecton, que não faz sentido manter, né, algumas, pelo menos, uma ou outra. E tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha. Porque, né, ficou tudo aguardado. Alguns, muitos espirros depois. A gente já tem aí umas pilhas separadas de roupas. Coisas que eu vou deixar separado, que vai, tipo, mais pro Canadá e eu não vou usar nos próximos meses. Tanto que coisa, tipo, muito mais calor ou coisa que eu sei que eu não vou usar. Algumas coisas pra deixar na casa da minha mãe. Outras coisas pra dar, tipo, pra dar não, jogar fora, na verdade, essa aqui. Essa camiseta aqui eu tenho, tipo, sei lá, uns 15 anos. Ela tá bem feia. E aí, logo mais, eu vou, basicamente, pegar essas roupas aí que eu selecionei, né, deixei em cada canto aí. Vou separando umas malas pra ver onde é que a gente vai mandar cada coisa. Tem que entregar no final do mês, mas, na verdade, tem que desocupar antes pra minha vestoria. Na verdade, eu nunca fiz vestoria. Nunca desocupei, assim, né, questão do dobel. Vocês vão ver aí como é que vai ser. Eu já tava mexendo nas coisas aqui e eu esqueci que eu tava gravando, né, pra mostrar a vlog, enfim. Curitiba já fez sol, já fez chuva, já deu quase temporal, ficou nublado. É mais do que bipolar, entendeu? É, Giovanna também já deu uma organizada nas coisas delas. Tem umas coisinhas aqui que são delas ainda. Coisas dobradas. E aqui eu já tava colocando algumas coisas nessa mala grande. Não sei se dá pra perceber, mas... Ela é bem grande, aquelas maiores que tem, que eu usei pra fazer o intercâmbio uma vez. Tchau, 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 tchau. quase olha lá já temos faltas calças que eu vou precisar experimentar de novo algumas para ver certinho que eu vou ficar mas é mal tá quase cheio vocês viram mas tem aqui esse troço aqui né a gente comprou para poder ter a gente colocava né antes não era mais antes da pandemia né tipo alguma roupa que estava usando e tal já vai pedir para páscoa aí a gente já vai que aproveitar a carona e ainda a gente leva um bocado de coisa né que na outra semana tem que tá tudo vazio acontece o porquê que eu tinha tanta calça né que não é do meu feito é que acontece foi que teve uma época que eu tava um pouco mais gordinha aí ela tava falando apertado e teve uma dita de uma maquinada de roupa que eu fiz a primeira que eu lavei com aquela coisa e eu pus elas para secar e daí ela ficou com esses vincos eu até tentei né passar o ferro e tal tentei deixar elas ali foi na época lá que eu coloquei lá em cima bem macetada bem dobradinha para ver se não deixar um tempo elas bem dobrada ali bem algumas melhoraram algumas não e quando você usa ela até esse vinco desaparece sabe mas você consegue ver que tem uma saliência assim e aí né tem caixa espalhada pela casa tem um negócio que a gente vai estender os lençóis que a gente lavou esse que eu lavei já para o protetor do colchão para dar pra gasola já vai com a cama também e aí tem umas outras coisas lá e tá bagunçada a casa tá então vocês me perdoem aí mas é que é o que tem que tem para hoje não vai finalizar o dia comer alguma coisa não sei que hora que é sete horas então dia de hoje 14 14 mas é isso por hoje e aí amanhã tem mais amanhã né gente vai o chão aí tem os móveis que o sogro vai levar também nem a cama aproveitar a cama último dia da câmera e amanhã ela é da razoa um dia meu povo mais um dia mais um dia que de organizações para mudança e hoje curitiba amanheceu um dia lindo ó é um sol onde é bonito a frio tá ok porque é uma pintura dura boa na verdade porque se você ficar no sol fica quentinho vamos aproveitar aí para fazer as as coisas do dia aí para as mudanças tchau tchau ela vai levar um secador para arrumar porque tô com preguiça de arrumar agora essa muvuca toda aí na verdade tem mais de um tem dois é bom levar o celular celular e o secador que ela tava esquecendo também e bom hoje a gente já começa o dia aqui esvaziando mais algumas outras tralhas né tem um esse eu não sei como é que se chama criado mundo não gosto mais de falar criado mundo porque enfim né cômoda bidê eu chamo de bidê é tirando as tralhas aqui né coisas por exemplo né luz iluminação essas coisas e vou colocar em algum outro lugar e também tirar as coisas que tem embaixo da cama tá baixa cama tem um mala bolsa enfim algumas coisas tem que tirar dali que aí o pessoal vai pegar a cama hoje e é isso então vamos lá oi gente eu não sei nem como é que filma aqui mas enfim a betina me expulsou de casa porque deu crise de rinite ontem para mim tava com dor de cabeça até agora pouco acho que o remédio ajudou daí eu fui tô indo né levar o secador para arrumar para ver se dá para arrumar e gente como é que ela faz esse negócio da luz aqui que eu não sei controlar e daí tô indo então e vamos ver o que vai dar tá bom agora como vocês puderam ver eu já esvaziei aqui basicamente umas malas algumas coisas já coloquei pra lá coloquei mala dentro de mala pra caber que aí amanhã a gente vai pra pg né ponta grossa quem conhece pelo menos eu consigo organizar depois né depois que essas coisas saírem e desocuparem um pouco do espaço porque senão fica muita coisa amontoada daí não vai passar os móveis não vai passar a cama o colchão é tem que meio que amontoar as coisas num lado para depois mexer no outro porque é um apartamento pequeno né e aqui eu vou dar uma passada no aspirador e tal então tá um pouco que tá feio aí vai ficar limpinho pelo menos para eles virem pegar né e a gente saiu de casa também porque eu vou passar aspirador né então ajuda na remitidão que eu tava bem atacado ontem Oi galera só dando um update aí para vocês tô voltando para casa com as coisas na mão ainda porque tava tudo fechado isso era evidente né porque hoje é feriado mas como eu tinha que sair de casa mesmo eu saí tava quase esquecendo mas tem que passar na farmácia também comprar os remédios da betina então vou lá na farmácia antes de chegar em casa uma situação aqui eu tirei as gavetas ali na verdade porque eu já tava começando a se desfazer essa rodinha mas aí eu acho que eu vou tirar tá suja passei aqui um negócio mas tá suja tá vendo ela tá despedaçando acho que eu vou tirar e vou colocar um outro negócio que eu acabei comprando ali para até testar esse negócio porque senão vai arriscar o chão eu não tô afim de ter problema agora nos 45 do segundo tempo né então tirar esse aqui 12 segundos depois eu já desisti tá muito bem firme e são quatro rodinhas e quatro parafusos por rodinha então é melhor deixar a porta e essa é a primeira coisa que vai fora daí sai do caminho pelo menos só para não arriscar o piso né mais um update aí galera comprei os remédios da betina e agora sim voltando para casa ai ai e as vezes eu só esqueço que eu tô gravando um negócio e daí eu só vou fazendo mas para atualizar vocês assim a gente só né basicamente limpei aqui passei as coisas para ficar mais organizadinho aí mozão tava ajudando passando aspirador banheiro e daí agora tô tirando um pouco das coisas daqui né é por causa do ali a só as coisas que o sogro vai vai enviar deixa eu mudar a câmera peraí aqui foi a mala sobre mala dentro de mala mochila dentro de mala só tirar do canto aqui que tem umas coisas né jogador é caixa para a gente poder colocar as coisas esse negócio que eu comprei que ajuda para movimentar para movimentar como que esse vai ser útil depois fica com o sogro daí ele usa para os móveis dele inclusive um marceneiro de primeira qualidade aí aqui isso aqui eu vou basicamente né mandar para ele de volta esses móveis isso aqui esse bidê aquela outra lá esse aqui ele deu de presente não foi ele que fez mas esses outros foi ele que fez eu acho esse aqui não tenho certeza esse daqui eram para um monitor aí vou dar para ele também então acho que consegue usar lá e tinha esses aqui que eram luzes tá eu ia usar para o canal não vou usar agora né não vou usar para viagem então vou mandar lá para ele que ele tem um canal se vocês não sabem não conhece inclusive vou fazer um marchão para o canal do sogrão que é revirando histórias reinaldo ventremini e o resto das coisas está uma bagunça ali daí eu tô tentando socar tudo para cá para sair do lugar né porque quando o sofá for sair e tal o sofá não o colchão né aí ele vai ocupar um pouco de espaço então precisa ter um lugar um pouco mais limpo para cá e aí se você tem vergonha aparecendo vídeo e 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 É isso! Mas não, vai ficar grudada aí? Não, não, não vai ficar grudada aí Fica tudo grudada aqui Não, ainda foi bem? Não, ela tava agradecendo Vai 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 Você consegue carregar? Não, não é pra trocar! Não, não é pra trocar! Não, não é pra trocar! É Vai ter que dobrar ele Vai Pera aí, ele... A menina tá morrendo ali Não, não vai não Coisa da porta A gente desistiu do elevador Vamos pra escada mesmo Porque é só pra descer e arrastar Aí ele tá de boa É, ele tá grande É, ele tá grande A gente A gente colocou já os colchão E as estruturas lá dentro do Do HR Aí agora a gente vai levar as outras coisas ali E depois eu filmo lá porque eu esqueci de colocar a gente Né, colocando dentro do Coisa Música Música E aí Música Música Servindo só de filmando, o povo que tá trabalhando Aí a gente vai colocar aqui no carro E daí depois a gazola pode ir embora Porque coitada, ela tá trabalhando mais E como vocês puderam ver A gazola já foi, né Com a cama Lá, né, eu mostrei ali A gente já conseguiu separar A gente já colocou na camionete também as coisas Pra levar pra casa o sogro E agora preparar uma nova leva pra amanhã Voltamos pra casinha Tá quase dando eco, eu acho A gente saiu rapidão lá com o pai e a mãe da Gia Pra gente comer alguma coisa, um bolinho A gente comeu Marta Rocha, se você não conhece Eu falei em um dos vídeos do canal Mas eu acho que eu vou colocar aí na tela A foto do bolinho pra vocês verem É super tradicional aqui da região Não sei se é da região de Curitiba ou do Paraná como um todo Não sei Ahn E aí agora a gente tá sem os móveis aqui Foram todos A gente ficou com esse aqui, o nosso colchãozinho É... Estamos sem a cama E amanhã Sem a TV Eu ainda na verdade tenho que dar uma organizada Sobre algumas coisas que eu tenho que levar amanhã Meu irmão vai vir buscar a gente Pra gente ir pra PG E é isso E aí que tem a cama Que a gente vai dormir Que é o... O colchão inflável E vamos ficar aqui na válvula Porque esse é de válvula Vai ficar meia hora aí apertando o negócio Olha lá amor, a tua vez Eu tava enchendo E agora de banho tomado A gente vai... Tava dando uma descansada na verdade É... Arrumar o monitor aqui Pelo menos um né Que vai agora E é isso E a TV a gente vai deixar pra embrulhar amanhã Porque né Vamos aproveitar a TV enquanto a gente ainda tem Vamos lá Ok amorzão Já dando tchauzinho pro monitor? Uhum É muito bom o monitor amor? É muito bom Ele realmente é muito bom É maravilhoso Não, ele tem o suporte né Então Ele tem o monitor aqui né Em si Que é a tela Muito boa De 23 polegadas E aqui é a base dele né Então ele gira Não sei se dá problema Ele gira Abaixa, levanta Enfim Ele é muito bom Atualizações Do diário da mudança É... Trouxe uns potes aqui Tudo pro centro da sala Mais uns tênis que tem que levar Já que tem umas coisas que tinha lá no armário Tem umas coisas numa gaveta ali Que eu não consigo não raciocinar mais Então eu não vou tirar hoje Eu vou tirar amanhã E aí tem mais essas outras coisas ali Que eu deixei jogado em cima ali Que aí eu vou colocar mais ou menos tudo aqui No meio Pra daí eu organizar E daí a gente levar amanhã E meu irmão falou agora Que tá vindo Tá vindo aqui Vai dormir aqui Ele vai deitar no sofá Que é o que tem Porque nem cama tem mais agora Ou esse outro colchonetezinho aí Que a gente tem Vamos ver o que que vai rolar Não é mesmo? A luz tá bonita Mas aqui dentro A coisa tá assim Nesse estado Então as coisas aqui que eu vou tirar Já tô tirando Já tô arrumando Tem a Giovana Eu acho que a Giovana eu vou levar Tô pensando ainda Amanhã a gente comemora Um ano de casadas Bem comemorado né Marzão Consegui fechar uma caixa ali Com alguns potes Que vão provavelmente pro meu irmão Que são potes novos ainda Bem bons Alguns potinhos ali vão pra amiga da Gi Alguns pra mãe da Gi também Que eu já acordei Sobram mais algumas coisas aqui Pra gente guardar E mais ali Mas tá acabando Tá acabando Daí a gente pode descansar Atualizações Continuo com fome não Sono Já limpei as coisas aqui Né Não tem mais nada Tá coberta E coloquei aqui né Mais ou menos o que a gente vai levar amanhã também Não tá com É que na verdade tem ainda Cadeira Talvez eu vá levar A TV a gente vai levar Mas eu vou embrulhar ela Amanhã E o puff Que tem um puff ali Também vamos levar ele Agora eu acho que dá pra encerrar a noite né Aí eu coloquei mais umas sacolinhas ali Que tem os ovos das crianças Que são os únicos seres que vão ganhar Ovo pelo menos né Que a gente vai comprar Que troço caro hein Meu Deus do céu E isso aí Amanhã tem mais E amanhã é véspera de Páscoa né Então Boa noite para todos Até mais pessoal Bom dia meu povo Então mais um dia aqui No dia 16 Feliz aniversário de casamento Porzão Feliz cana Porzão A gente já deu o feliz aniversário Mas é só pra mostrar no vídeo Assim enquanto eu lembro E agora tá tudo aqui Mais ou menos esquematizado E agora a gente só tá esperando Meu irmão acordar pra gente ir Então daí hoje é mais Levar essas coisas aqui É E embalar a TV né A gente vai assistir Aproveitar enquanto ele tá dormindo E assistir a TV Depois eu mostro ele embalando E daí a gente vai Vai Pronto Agora a TV está embaladinha Do melhor jeito que achamos possível Não é mesmo meu amor? Isso Nossa amor Deu como uma luva aqui ó Vamos ver Vem ver Vem ver um aqui Nossa Deu bem certinho Deu bem certinho Tem mais um negócio que eu vou colocar aqui Uma caixa Fala meu povo Tudo bem com vocês? Hoje dia 17 Ontem foi dia 16 Eu acho que eu não fiz Não a gente fez uns takes de manhã Embrulhando a TV Inclusive Ontem quando a gente chegou Já coloquei a TV aqui na sala Para o papai e para a mamãe Porque a TV dele estava Estava assim Meio Velhinha Cara tinha uns 15 Anos Não se duvidar mais Não duvido Enfim a TV já tá instalada Trouxemos algumas coisas Eu vou separar algumas coisas ali Que eu vou deixar pro meu irmão Então vou colocar em umas caixas Então tem alguns potes Tem a Giovana Eu trouxe junto Pra não deixar ela sozinha Lá no apartamento Ela esqueceu o moletom dela Ela tá usando o meu E eu tô usando qualquer aqui É o meu moletom Era o meu moletom da faculdade Tem o meu xodózinho Tem mais algumas coisas aqui Que eu vou levar pro meu irmão Potes bons Potes que estão Em boas condições Algum potes mais velhos Que daí a gente não precisa Daí Enfim Tem fruteira também Super minimalista Fruteirinha Que vocês viram lá Então vou deixar pra ele Ele aceita que vier Mas é Fruteira ok Tem algumas outras coisas E cacarecos E coisas para fazer aqui Alguns chocolates Que a gente ganhou E algumas outras coisas Que né E tem a bolsa grande Lá com a mala e tal Que eu vou ver isso depois Em outro momento Né Tirar as coisas pra lavar E tudo mais Tem necessariamente Muita coisa sobre Sobre a mudança em si né Porque a gente não tá lá Então a gente vai voltar depois Pra dar continuidade Aos trâmites E continuar A coisa toda né A gente veio aproveitar A viagem E a páscoa também Ok Então feliz páscoa pra todos